Um abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida Terra Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e YouTube, mais um programa da série Jogada de Classe. Como sempre, com muita responsabilidade, com muita seriedade, respeitando a todos, mas fazendo críticas e elogios à medida que todos envolvidos no esporte, no futebol, mais propriamente mereçam. Nós tivemos ontem mais uma rodada importante, o Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu mais uma, se aproximou bem da liderança, aliás, é o líder em aproveitamento. Perde para o Inter, mas no aproveitamento o Atlético ultrapassa o Inter. Hoje um jogo importante, um jogo de salvação, digamos assim, do Cruzeiro contra o CRB. Por que salvação? Porque pode salvar a pele do técnico Enderson Moreira. Se vencer, continua. Se não vencer, fatalmente, na minha opinião, ele vai cair hoje. Mas eu acredito na vitória do Cruzeiro, apesar de todos os pesados, apesar de o time não estar bem, de jogadores não rendendo aquilo que se espera deles. Enquanto isso, o América aguarda a partida de quarta-feira contra o Paraná para voltar ao G4, porque com a derrota, né, meio que inexplicável, porque jogou contra o último colocado, né, pela lanterna do Campeonato Brasileiro Série B, o América acabou perdendo um golzinho apenas, mas perdeu por 1x0. E vamos falar, naturalmente, do Campeonato Brasileiro, resultados, jogos espetacular, adorei. Assisti ontem em São Paulo e Fluminense, jogo de alto nível, com muita emoção, muitas jogadas bonitas, jogadores realmente passando por fases muito boas. Enfim, foi um domingo muito interessante no futebol, né, apesar do horário agora novo, domingo, 8 horas da noite, 8 e meia da noite, ter jogo é o fim da picada, né, eu acho que isso não é legal, mas a CBS faz o que quer, ela manda e a gente dá uma vaquinha de presente. Hoje nós contamos com o Lucas Von, que está conosco mais uma vez, nosso comentarista, a nossa Ruth Martins, Caio Caldeira e também o Vinícius Andrade. Nosso grupo está formado e eu começo chamando a nossa primeira dama, a Ruth Martins. Seu destaque, Ruth, um abraço. Um abraço. Boa tarde para todo mundo. O destaque é o Atlético, né, com uma partida a menos aí na terceira posição, com um aproveitamento, como você citou, muito interessante e podendo aí nos próximos jogos, inclusive, chegar à liderança, né, Orlando? Exatamente. Eu quero Caio Caldeira, e para você, qual é o seu destaque no programa de hoje, nessa segunda-feira, feriadão? Todo mundo com cara de som, todo mundo de olho inchado. Boa tarde, Orlando, boa tarde, colegas, boa tarde, telespectadores. Orlando, hoje eu estou aqui com o livro do Carlo Ancelotti, treinador italiano, multicampeão, e tem uma frase aqui que eu quero passar para os telespectadores, ele diz o seguinte, caso tenha de demitir alguém, demita, não diga que se perderem ou fizerem um trabalho ruim, serão demitidos. Se não estou fazendo um bom trabalho, me demita, mas não dê ultimatos. Serve hoje para o jogo do Cruzeiro do Enderson Moreira, ou seja, será que se perder vai ficar, se ganhar não vai, como é que vai ser essa história? E fica moral, né, a gente analisar o trabalho e não só o resultado em si, né, quer dizer que se ele ganhar hoje, está tudo certo, se ele perder, está tudo errado. Eu vou relembrar aqui mais uma vez, Caio, o que eu tenho dito há muito e muito tempo, relembrando o que foi dito uma vez, aqui nesse mesmo jogado de classe, alguns anos atrás, pelo saudosíssimo Virigonzer, né, você sabe o que eu vou falar? Qual a frase? Qual? Olha lá. É a curtura do futebol brasileiro, perdeu, cai. É verdade. Não estou nem dizendo que seja essa a minha opinião, mas é a cultura, evidentemente, mas o nosso Virigonzer é saudoso, grande Virigonzer, de muita saudade, ele dizer que era curtura, porque é um negócio tão curto, né? É, mas tem Deus que nós vamos mudar isso. Tá certo. Vamos sim. Estou de acordo com você. Vamos lá, Lucas Vão. E o seu destaque, Lucas? Ô, Orlando, boa tarde pra você, boa tarde pros companheiros, pra quem nos assiste também. Ah, meu destaque inicial é justamente essa sequência agora do Cruzeiro, né? São cinco jogos nas próximas rodadas e quatro delas dentro de casa. Cruzeiro podendo emplacar aí uma sequência positiva. Se puder o Anderson Moreira continuar, talvez ele consiga se safar a partir de hoje. Muito bem. Vinícius Andrade, um abraço, meu caro. Grande Orlando, boa tarde pra você, aos companheiros, pra quem nos assiste. Vou falar da América, né? Você disse no início, é aquela derrota que não estava nos planos. Claro que ninguém entra em campo pensando em perder, mas quando você pega a tabela, tem alguns jogos que você pode ali tirar alguns pontinhos que relativamente está dentro do esperado. Contra o Sampaio Correio não era o caso. Era um lanterna, não tinha vencido ninguém ainda no campeonato. E aquela história, agora o América tem que tirar essa diferença contra o Paraná, que é líder da competição. É um jogo muito duro, mas que o América vai ter que fazer aí o impossível pra poder vencer o Paraná, pra poder recuperar esses pontinhos que foram deixados diante do Sampaio Correio. Muito bem, meus amigos. A gente, evidentemente, que vai analisar agora com a nossa opinião, aquilo que aconteceu ontem. Vamos focar no jogo do Atlético contra o Curitiba. Tenho visto algumas críticas, não é que sejam críticas, umas cobranças, digamos assim, de que o Atlético precisa jogar melhor, que não teria jogado bem ontem. Já conversei isso, inclusive, fora do ar com o nosso Vinícius. No primeiro tempo, o Atlético jogou bem, no segundo caiu um pouco, etc. Eu acho que a vitória foi merecida, foi importantíssima. Mas a análise do jogo... Deixa eu começar com a Ruth, que foi a primeira que falou lá na ponta. E aí, Ruth, como é que você viu esse jogo do Atlético ontem? Mais uma vitória, e isso, evidentemente, é o principal. É, vitória é muito importante, né, Orlando? Pra ser campeão, tem que pontuar fora de casa também. Um Atlético com quase 70% aí de posto de bola, em um amplo domínio de jogo ali no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, até vi muitas reclamações aí dos atleticanos, falando que o time jogou muito mal e tudo, mas eu não concordo 100% com essa máxima, porque, na verdade, o Jorginho também mudou o time, né? E aí, acaba que as mudanças do Jorginho fizeram um efeito interessante. Eu acho que a entrada ali, por exemplo, do Hugo Moura, o Hugo Moura dominou o meio campo, e o Atlético sofreu muito com isso, entendeu? Mas sobre suportar muito bem também ali na defesa, né? Então, eu acho que, apesar de não ter sido aquele jogo avassalador, como nos últimos jogos tem sido, como foi, por exemplo, depois dos 30 minutos ali contra o São Paulo, foi um jogo interessante, sim, e não foi de todo ruim, não. Ok. Caio, taticamente, o que apresentou o Atlético ontem para o seu torcedor? Pô, Orlando, eu acho que o Atlético foi muito bem, eu concordo com a Ruth, eu acho que a gente incorre em dois erros quando a gente vai analisar o jogo normalmente. O primeiro eu já mencionei aqui anteriormente, que a gente analisa o jogo sobre a ótica de um clube só. Quer dizer que no segundo tempo o Atlético piorou e o Curitiba não melhorou, né? Então, assim, é claro que foi o Curitiba que melhorou, o Curitiba que fez o Atlético também recair algumas coisas. E a segunda ótica é que a gente tem que analisar o jogo não sobre aquilo que a gente gosta do futebol, mas sobre aquilo que o treinador pediu e a equipe executou. Ou seja, uma equipe que às vezes baixa as linhas e joga mais no contra-ataque, não quer dizer que ela está jogando mal porque você não gosta desse estilo de jogo, mas sim porque ela está obedecendo fielmente aquilo que o treinador pediu. Eu acho que o Atlético foi muito bem, o Atlético ainda precisa acertar realmente a eficiência na hora de fazer o gol, criou muitas oportunidades, o placar poderia ter sido elástico, inclusive no segundo tempo com vários gols perdidos aí. O Atlético, para mim, muito bem e segue rumo aí à liderança do campeonato. Muito bem, meus amigos, a Ponto M online também você pode comprar pela internet, basta acessar www.m.com.br ou se quiser pode ir na loja, já está aberta, já estão abertas as lojas, que são em vários shoppings. A Ponto M tem lojas maravilhosas, amplas, bonitas, com roupas da melhor qualidade, roupas lindas, maravilhosas. Tudo isso é na Ponto M, roupas masculinas naturalmente. Então faça uma visita e compre roupas maravilhosas, da melhor qualidade e roupas elegantes na Ponto M. É a minha indicação para você, eu visto Ponto M naturalmente. Muito bem, vamos lá então, nosso Vinícius, também dando a opinião a respeito do que o Atlético apresentou. Gostei muito da opinião do Caio agora. A gente às vezes esquece do adversário, vê só aquele time que a gente está querendo focar nele, no caso o Atlético do C aqui de Minas, esquece que houve um adversário e que esse adversário cresceu, o que atrapalhou o rendimento do time que a gente está focando, no caso o Atlético, Vinícius. É verdade, Orlando, eu concordo com o Caio. É claro que esse era um jogo que o Atlético precisava mesmo vencer, quando você pega um time debaixo da tabela, é um time que deve brigar lá embaixo, o Coritiba, e o Atlético tentando pegar a liderança do campeonato, visando um possível título, a gente tem que pensar em uma vitória, até porque os resultados, à exceção do Internacional, os resultados não foram bons, os times lá da frente venceram, só o Inter que empatou. Mas o Coritiba fez um bom segundo tempo. As quase metidas do Jorginho, como a Ruth bem disse, o Coritiba conseguiu sair mais para frente, o Coritiba, ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o Atlético conseguiu sufocar, o Coritiba conseguiu sair daquela pressão. Mas eu gostaria de enaltecer o primeiro tempo do Atlético. Em outros anos, mesmo contra equipes mais frágeis, a gente viu um Atlético fora de casa muito diferente, um Atlético que sempre buscava os contra-ataques, um time que tomava sempre pressão da equipe mandante, e a gente viu uma imposição impressionante do Atlético no primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos foram do Atlético no campo de defesa do Coritiba o tempo todo. O Atlético não deixou o Coritiba respirar, e um a zero ficou até barato para o Coxa, que no segundo tempo até merecia fazer um golzinho. Mas no somatório, a vitória foi justa. Multimarcas com sócios, se você está pensando em adquirir, está sonhando em ter o seu carro próprio, a sua casa própria, em ter a sua moto, andar de Uber é bom, fazer um anúncio aqui para Uber, mas é melhor ter o seu carro próprio, a sua garagem, isso não tem a menor dúvida. Então, meus amigos, façam consórcio, procura Multimarcas com sócios, que é a melhor, é uma empresa multibrasileira, ou seja, tem no Brasil inteiro Multimarcas com sócios, o telefone é 3036-1688, 3036-1688, você pode também acessar o site, www.multimarcasconsorcios.com.br. Faça um grande negócio. Vamos para o nosso intervalo, estamos em cima da hora, até que aí na volta vamos ver mais os lances de Atlético de Curitiba e vamos analisar mais esse jogo e já, já, claro, vamos falar de Cruzeiro CRB, o Cruzeiro tem que vencer, 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 e a gente volta.